E aí galera, tô aqui pra trazer pra vocês um jogo muito bacana aqui, um jogo novo que saiu na Play Store, não sei se ele é novo, mas tô aqui pra trazer o Real Madrid Virtual World É um jogo aí, a gente vai tentar jogar ele aqui hoje, né, ver como é que é que funciona esse jogo aqui oficial do Real Madrid, mano O jogo aí mais oficial licenciado pelo time do Real Madrid Vamos ver que tá carregando os avatars, vamos ver como é que é que funciona esse jogo E perfeito o jogo deve ser bonzinho, demais Bom galera, basicamente o jogo carregou aqui então, vamos lá, tá em inglês, né, não sei, ó, que eu acesse, não sei o que, pra personalizar o seu avatar Vamos lá então, bem-vindo, eu não vou nem ficar lendo isso aqui não, mano, eu vou logo começar aqui Primeiro eu vou selecionar, o que que tem como fazer aqui, eu não quero ser mulherzinha não, mano, eu quero ser um homem Como é que muda aqui pra homem, velho, design, mano, eu quero colocar um homem aqui, deixa eu só ver se eu consigo mudar isso aqui Eu quero colocar um homem, vou não ter como colocar a linguagem É, mano, infelizmente tá assim Vamos colocar aqui o nome então dela aqui de Lip, né É, vou colocar o nome dela de Lip, eu não quero nem saber, mano, não quero nem saber Três caracteres no mínimo, o que que apareceu ali agora, esse nome já tá sendo usado Boa, mano, vou colocar aqui então Lip Pro, vamos ver se Lip Pro vai, vamos tentar ver se esse nome aqui vai Eu creio que devo aí esse nome aqui, velho, tem que ir Deu, agora se eu fosse, olha mano, eu posso escolher os Avatar, mano, eu posso escolher aqui do... Eu esqueci o nome desse carinha aqui, eu esqueci deles, temos o Gabriel Jesus aqui, né Gabriel Jesus, deixa eu ver o que mais Mano, eu posso escolher aqui uns Avatar, esse aqui, mano, eu esqueci, ó, Ricardo Carvalho, não sei Quem é esse cara, mano, eu esqueci É, eu vou deixar esse aqui mesmo, esse aqui tá mais parecido comigo, velho Agora esse aqui é o Gabriel Jesus e... Esse aqui tá parecendo algum... não sei, mano, eu vou deixar esse aqui mesmo Vamos lá então, carregou meu... tá carregando o Avatar Vamos ver como é que funciona esse joguinho do Real Madrid aqui, mano O que que a gente tem que fazer, o que que é? Beleza, pena que tá em inglês, mano, tem ali, ó, jogar com óculos virtual Eu tenho óculos virtual aqui, mas pra mim jogar com ele é meio complicado Porque eu tenho que gravar a tela do jogo Eu tenho que gravar ainda eu com óculos, né Mas vambora lá então Tem que comprar, não sei, em breve vai ter experiência virtual Só que então vamos lá, vamos iniciar aqui então a nossa carreira Tá carregando Então galera, começou aqui então, então a gente tem que andar, velho Como é que é, mano? A gente tem que girar essa tela aqui, vamos, beleza Entendemos O que que a gente tem que fazer aqui, mano? Não sei nem o que a gente tem que fazer, mas é isso Vamos lá então, a gente tem que mover a telinha aqui Ah, mano, que louco, a gente trabalha dentro do Santiago, dentro do Santiago Bernabéu É isso mesmo, velho? Ó, a gente trabalha então dentro do Santiago Bernabéu A gente pode vir até aqui, perto Dá uma olhadinha, a gente não pode passar pro lado porque tá fechado Olha o Santiago Bernabéu, mano A gente é um funcionário aqui do clube E trabalha aqui dentro do estádio, mano Olha que bacana aqui demais Mano, então aqui Não tem nem como eu ver o jogador, o carinha que eu tô andando com ele não, mano Infelizmente não tem como ver não Aqui é a saída Aí tem os prédios da cidade do outro lado, deixa eu ver se eu consigo ver a cidade Dá pra ver só um pedacinho da cidade Muito massa Por enquanto eu vou dar uma exploradinha no jogo aqui, mano Deixa eu ver se tem como dar uma explorada no jogo aqui É só meio complicado andar com esse cara, né, mano Esse cara é meio desengonçado aqui Não tem como a gente passar pela outra parte ali Porque tá fechada ainda, tá bloqueada É isso, mano, ó Muito massa demais Deixa eu só ver o jogador, o cara que eu tô utilizando aqui Não tem como ver o rosto dele não, mano Ele vira, olha É meio complicado pra ver o rosto dele do cara aqui, mano Bora lá, hein Bora lá, então Vou fazer isso aqui Sua sensibilidade que é meio ruim, né, mano Parece que um sabandade aí Parece que é deficiente, físico Não sei Vamos entrar aqui, entramos Mano, bem bacana, mano Isso é um trabalhador, então Um funcionário da equipe do Real Madrid Trabalha dentro do estádio Que louco Beleza, galera Entramos aqui, então, dentro Mais adentro do campo Aqui dentro do estádio, quer dizer Estamos aqui na sala de troféu, pelo jeito Estamos aqui nas conquistas do Real Madrid Vocês podem ver aí, ó Não sei aí, Copa do Rei Outras coisas, algumas bolas ali Jornal mostrando muitas coisas Tem aqui outros troféus Tem uma Liga dos Campeões ali A Orelhuda, né Temos umas bolas ali antigas Outros campeonatos ali Muitas outras coisas aqui Tem uma foto ali Não sei de quem é Da torcida do Real Madrid Bem bacana Deixa eu ver algumas coisas aí nessa parte Aqui nessa área A gente pode chegar aqui Se a gente pode ver A gente vai ver, né A gente já tá vendo A gente pode poder fazer Algumas outras coisas aqui Comprar, né A gente pode ter que comprar Poder ver a história do Real Madrid Em 2014 Como foi aquela conquista Parece, né Da Liga dos Campeões Será que é isso? Tá escrito aqui em 2014, mano Que eu vi Pera, deixa eu ver Aparecer aqui de novo É... Ah, 2014 Ah, de 1902 a 2014 O teu jogo foi lançado Até 2014 O teu jogo é um pouquinho velho A gente tá vendo A história do troféu deles aí Muita coisa Bolas ali Muito troféu Mais Liga dos Campeões Aqui do lado aqui É isso aí, mano Bem bacaninha, mano Agora teu cara tá correndo Tá no desespero, ó Ó, mais orelhudas aqui No total tem que ser umas 12, né Acho que é 12 12 aí Liga dos Campeões Tem aqui mais de novo Aqui mostrando aqui Como é que foi a logo Do Real Madrid Em 1902 Em 1908 Em 1920 Em 1931 Em 1941 Em 1987 O ano que eu nasci, olha E depois em 2001 Que tá até hoje Em 2018 Que bacana, mano Deixa eu só ver o que tem ali dentro Ali, mano Deixa eu só ver o que tem dotado ali Ah, já carregou, mano Ah, o negócio desse jogo Que é o jogo demora, mano Olha que eu tô jogando Um celular muito bom Um celular bom mesmo 3GB de RAM Ainda tá demorando Olha, pra você ver Demora demais Tô gostando Tô cortando Tendo que cortar Beleza Vamos pra mais uma outra Sala de troféu, mano Quanto troféu O Real Madrid tem pra caramba Vamos chegar nas blusas ali, galera Porque tem blusas aqui também Blusas novas Do Real Madrid Olha aí, mano Chuteira dos caras Tem ali do Casemiro Cacila Deixa eu ver o que mais Do Ará Covacite Deixa eu ver o que mais ali embaixo O Isco 22 Temos a do Cristiano Olha que a do Cristiano Temos o Luca Temos o Luca Silva 17 Temos o mais Do Jornais ali Deixa eu ver o que mais aqui Tem do outro lado aqui, mano Tem muitas bolas aqui Ali já vai pra outra sala, mano Se eu for Vai ficar carregando De novo, mano Tem outras blusas A do Cristiano O Cristiano Ronaldo tá ali A do Cristiano Ronaldo Deve tá aqui A do Cristiano Ronaldo CR7 A do Cristiano Tá aqui, mano Camisa número 7 O Cristiano Ronaldo Olha aí, velho Você é louco, mano A do Cristiano Ronaldo Tá aqui O Cavadial E muitos outros Tem aqui O Mundial de Clubs Que eles conquistaram Recentemente Vocês podem ver aqui Mais outras coisas Aqui, mano É meio complicado Não dar aqui esse cara Esse cara parece um retardado Não sei, mano Olha Vamos tentar entrar ali Olha, o cara andando na parede, mano Ele ficou travado demais Ah, vamos entrar aqui de novo Pelo jeito que tá aberto Tá aberto, mano Tem um instituto de incêndio aqui Vai carregar de novo, mano Demora demais, mano É um jogo muito bacana Um negócio aqui pra carregar Olha, mano Uma infinitidade aqui Pra carregar Vocês tão vendo aí O jogo eu não sei Acho que o jogo nem necessita De internet Não sei quem vai querer esse jogo E pra quem é fãzão do Real Madrid Vai querer jogar Esse jogo aí Muito bacana aí Que tá na Play Store Já faz um tempo Eu não sei se esse jogo é novo Ou é velho Mas vocês vão ter uma noção De se ele é novo Ou ele é velho Um jogo muito bacana aí Licenciado Pelo time do Real Madrid Licenciado também Talvez até pela FIFA Pro Porque tem nome de jogadores, né Envolvido aqui Bom, galera Nós entramos em outra área Aqui de novo Temos algumas fotos aqui De alguma parte de futebol Que ocorreu E foi fotografado Deixa eu ver o que mais Aqui temos aqui de bom Temos uma negócio aqui Mostrando Temos ali Pra gente sair pra fora, né A gente vai sair dali Tem mais sala de troféu E muita coisa Mano Muita coisa mesmo, galera Eu não vou ficar mostrando O jogo de novo logo Tudo Porque a gameplay Vai ficar muito gigante, mano Vocês puderam ver aí Como é que funciona Esse jogo Entendeu, tá? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Mas se eu conseguir encontrar Mais gameplays aí Envolvendo esse gamer Na internet Gameplay mais completa Eu vou tentar trazer Eu vou tentar entender Como é que é esse jogo aqui Beleza? Então eu vou ficando por aqui O jogo vai ter na descrição Quem quiser baixar Pode baixar aí já O jogo muito bacana Do Real Madrid aí Top aí Licenciado Pelo time do Real Madrid Beleza? Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até a próxima Falou, tchau E a Fui! Fui!